A partir de agora, quem exceder o limite de 500 dólares em compras no exterior vai poder pagar o imposto de importação com o cartão de débito no próprio desembarque. Abertas as inscrições para escolas públicas participarem da Olimpíada Brasileira de Matemática. E veja também, estudantes selecionados na segunda chamada do Prouni têm até amanhã para fazer a matrícula. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, já está com inscrições abertas para este ano. São mais de 2 milhões de vagas. Acesso mais fácil a serviços de saúde ajuda a aumentar a expectativa de vida dos brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de agora, quem for viajar para o exterior e exceder o limite de 500 dólares em compras, já pode utilizar o cartão de débito para pagar no próprio desembarque o DARF, o Documento de Arrecadação de Receitas Federais. Antes, o pagamento era feito em bancos ou agências dos correios. Com a nova medida, a ideia é agilizar o processo. A Receita Federal quer que o pagamento dos impostos sobre os produtos comprados lá fora seja feita da forma mais rápida possível no desembarque das viagens internacionais. Funciona assim. Quem viajar para fora pode trazer até 500 dólares em compras sem precisar pagar imposto, já que em ultrapassar esse limite, paga 50% sobre o valor excedente. A forma de pagar esse imposto ficou mais fácil. Antes, o viajante tinha que pagar o DARF, que é o Documento de Arrecadação de Receitas Federais, em um banco ou nos correios. Agora, quem exceder o limite de 500 dólares vai poder pagar o imposto com o cartão de débito. Quem optar pelo cartão de débito vai poder pagar o DARF na mesma hora e local em que ele for emitido. Tudo não demora mais que 10 minutos. O funcionário passa o documento no leitor, o valor vai para o computador e depois é só fazer o pagamento com o cartão. Quem viaja para fora aprovou a ideia. José Regino, que já chegou a perder voo de conexão justamente pela demora no pagamento do tributo, gostou da novidade. Você tem que olhar, tem que examinar as bagagens, ver o que tem na bagagem e tal. E lá no momento em que você compra, usando esse procedimento que está sendo utilizado agora, eu acho que é bem melhor para o passageiro. A nova forma de pagamento, por enquanto, só está disponível no Aeroporto Internacional de Brasília. Até sexta-feira, a medida vai se estender também para os aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro. Estes três aeroportos concentram 80% das viagens internacionais feitas por brasileiros. Nós temos em média 50 mil passageiros por dia que viajam, fazem viagens internacionais no país. Esses três aeroportos que foram indicados respondem por mais de 80% desse volume de passageiros. Então já é um avanço significativo que está sendo alcançado a partir de hoje. Segundo o Banco Central, o crescimento do emprego e da renda no Brasil contribuiu para que os brasileiros batessem recorde de compras do exterior. Apenas no ano passado, foram gastos mais de 20 bilhões de dólares. A Receita Federal também anunciou que vai lançar um aplicativo para celular e tablet para que o viajante possa fazer a declaração de bagagem antes mesmo de chegar ao país. O novo marco regulatório para o setor portuário foi debatido hoje com representantes da Confederação Nacional da Agricultura. A medida provisória 595 propõe um novo marco regulatório para o setor portuário. A MP ainda aguarda análise do Congresso Nacional. A ministra da Casa Civil, Glaze Hoffman, e o ministro-chefe da Secretaria de Portos, Leônidas Cristino, receberam o apoio dos representantes de confederações como a Confederação Nacional da Agricultura. O encontro dá continuidade ao debate levantado pelos trabalhadores, que na semana passada se reuniram com o governo. A discussão continua, mas de acordo com o ministro Leônidas Cristino, a essência da medida será mantida. Existem pontos que nós não podemos mexer, alguns pontos importantes que nós temos que preservar, que é o que eu chamo da essência desse novo modelo. Agora, se os trabalhadores tiverem boas ideias, ideias importantes, que possam melhorar esse novo modelo, é claro que nós vamos absorver. Vamos continuar escutando os trabalhadores, porque nós queremos que essa medida provisória seja transformada em lei, no sentido de que a gente possa definitivamente melhorar o sistema portuário nacional. A Força Aérea Brasileira recebeu mais dois veículos aéreos não tripulados, os Vantes. Os primeiros voos estão programados para março. As novas aeronaves já devem ser utilizadas nas próximas operações Ágata, nas regiões de fronteira e também durante a Copa das Confederações. O investimento foi de R$ 48 milhões. O Brasil tem hoje uma das agriculturas mais eficientes e modernas do mundo. Foi o que disse a presidenta Dilma Rousseff, hoje, durante o programa Café com a Presidenta. O agronegócio brasileiro já financiou R$ 13,5 bilhões em investimentos. O governo federal deu apoio à produção de alimentos, ampliando o crédito, reduzindo o custo dos financiamentos. Nessa safra, o governo brasileiro colocou R$ 115 bilhões para financiar o agronegócio. E também colocou R$ 18 bilhões só para a agricultura familiar. É um valor significativo que está à disposição dos nossos agricultores, dos pequenos, dos médios e dos grandes agricultores. Mais de 1.600 famílias do semiárido de Minas Gerais e de alguns estados do Nordeste receberam cisternas neste início de 2013. E já começou o trabalho de identificação de futuros beneficiários em outros 31 municípios. A gente conversa agora com a repórter Carolina Becker, que traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. A instalação das cisternas para consumo no semiárido brasileiro faz parte do programa Água para Todos do governo federal. Eu converso agora com José Augusto Nunes, ele é diretor de revitalização de bacias hidrográficas da Codevasp. Diretor, quantas cisternas de janeiro até agora já foram instaladas e quantas famílias vão ser beneficiadas? Boa noite. Boa noite. Nós já instalamos de janeiro até agora aproximadamente 1.800 cisternas, atendendo 2.000 famílias. E o nosso objetivo é cumprir uma meta iniciada em 2012 para atender 60.000 famílias, sendo que com essas 2.000 cisternas nós chegamos, dentro de 2012 e 2013, a 50.000 famílias atendidas com a instalação de 50.000 cisternas. Qual que é o perfil das pessoas beneficiadas e qual que é a mudança na qualidade de vida dessas famílias? As pessoas beneficiadas são aquelas que estão no Cade Único, que é o nosso parâmetro. E aí a gente vai fazer uma validação com os técnicos da Codevasp e com as pessoas da sociedade civil organizada, também com participação dos poderes municipais e também das igrejas católicas e evangélicas. São pessoas que estão na linha de pobreza e pessoas que ainda não têm fonte hídrica. Então essas pessoas estão exatamente naquele patamar em que necessitam da água para o consumo humano. A satisfação de quem recebe uma cisterna é muito grande. Eu conheço famílias que visitei em que estavam abandonando aquelas comunidades no semiárido. E com a chegada das cisternas, se animaram e recomeçaram a vida. Porque a água é vida e a qualidade da água atende as portarias da ANA, do Conama. E a gente tem certeza que a água tem estanquidade porque a cisterna é fechada, o que garante saúde às populações que recebem um benefício. Qual que é a meta para esse ano? Esse ano nós estamos licitando na Codevas 101 mil cisternas para atender 101 mil famílias. Sendo que a meta de todo o MI são 750 mil famílias. A Codevas vai instalar 160 mil cisternas. Obrigada, diretor José Augusto, pelas informações. E quem tiver alguma dúvida ou mesmo alguma denúncia, pode ligar para o telefone 0800-610021 da ouvidoria do Ministério da Integração Nacional. Renata. Obrigada pelas informações ao vivo, Carolina. E falando em apoio e melhores condições de vida, um estudo sobre indicadores de desenvolvimento mostra que o acesso mais fácil ao atendimento médico está ajudando o brasileiro a viver mais. Em 2001, a estimativa de um brasileiro nascido naquele ano era viver em média até os 70 anos, considerando, por exemplo, o atendimento à saúde, o saneamento, a educação e os índices de violência daquele período. Hoje, de acordo com os indicadores de desenvolvimento brasileiro, a expectativa de vida no país é de 74 anos. Condições de vida melhores e acesso mais fácil a atendimento médico são, de acordo com o governo, os fatores que estão ajudando o brasileiro a viver mais. Nos últimos 10 anos, aumentou o número de profissionais de saúde e a quantidade de serviços médicos. O Saúde na Família, por exemplo, tem mais de 250 mil agentes, atende mais de 190 milhões de pessoas em quase 5.300 cidades e recebeu investimentos de R$ 8,3 bilhões no ano passado, cinco vezes mais que em 2003. Nós temos todas as condições de olhar cartão de vacina, de localizar tuberculosos que estão faltando ao programa de tratamento, fazer um pré-natal de melhor qualidade, identificar as gestações de risco. Então, a expansão da atenção básica, ela impacta fortemente na capacidade do sistema de retardar, digamos assim, esse adoecer e morrer de um conjunto de pessoas. O SAMU, que presta socorro a acidentados, por exemplo, tinha 155 centrais em 2010. Hoje, são 180. O número de unidades passou de 1.800 para quase 2.900. E os investimentos subiram de 350 milhões para 440 milhões de reais. Em 2012, foram abertas, com recursos federais, 118 unidades de pronto-atendimento, conhecidas como UPAs, quase cinco vezes mais que em 2010. Outras 196 estão em construção. Esse conjunto de intervenções também, na urgência e emergência, elas salvaram muitas vidas, possibilitaram menos sequelas e, com isso, também tiveram impacto na questão da expectativa de vida. O programa Farmácia Popular, que distribui de graça remédios para pressão alta, diabetes e asma, atendeu só no ano passado 13 milhões e 600 mil pacientes. O fato de nós conseguirmos controlar a hipertensão e diabetes através e de possibilitando o acesso de pessoas através do Farmácia Popular a esse conjunto de medicamentos, possibilitaram também um número de hipertensos mais controlados, um número de diabéticos mais controlados, portanto, evitando as sequelas e os AVCs, os infartos, as insuficiências renais que essas doenças também causam, retardando e possibilitando uma melhor qualidade de vida para esse conjunto de pacientes de doenças crônicas. Mudanças na legislação, como as punições mais severas para quem dirige depois de beber e o controle do tabaco, também contribuíram para a vida mais longa do brasileiro. Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do programa Universidade para Todos têm até amanhã, terça-feira, para apresentar os documentos e providenciar a matrícula na instituição de ensino. O resultado da segunda convocação está na internet e no site do ProUni. Os candidatos não selecionados nesta segunda chamada podem participar da lista de espera. A adesão deve ser feita nos dias 24 ou 25 deste mês. O resultado sai no dia 28 de fevereiro. O ProUni oferece a estudantes de baixa renda bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. E estão abertas as inscrições para a nona edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Realizada desde 2005, a competição é promovida pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Paulo Vitor cursa o ensino médio e sonha em ser físico ou engenheiro mecatrônico. E ele conta com um incentivo nos estudos, uma bolsa de iniciação científica conquistada na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Eu venho participando desde a minha quinta série. Só que aí, com o tempo, fui melhorando, fui crescendo até chegar ao ponto de conseguir a medalha. A medalha na UBMEP já ajuda muito já abrindo portas para a universidade com as bolsas, esses projetos. Na Escola de Paulo, os estudantes já se preparam para participar da nona edição da Olimpíada de Matemática. A gente tem aulas, aulões aqui, no turno contrário, em que a gente pode atender muitos alunos dos dois turnos, do matutino e do vespertino, a gente atende eles à noite. E os resultados são fantásticos. No ano passado, 19 milhões e 700 mil estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A expectativa é que, neste ano, o número chegue a 20 milhões. As inscrições vão até 5 de abril e devem ser feitas pelas escolas. Podem participar estudantes a partir do sexto período do ensino fundamental. E, neste ano, a novidade é o aumento da premiação. O número de bolsas de iniciação científica passou de 4.500 para 6.000. Isso é significativo como não só uma premiação, mas, principalmente, como uma motivação e um incentivo para que o aluno continue estudando matemática. Eu sei que isso é muito importante para a faculdade, para receber bolsas, igual os meninos receberam. Isso é muito bom para o futuro. E todo mundo quer ter... A gente quer mostrar que alunos de escola pública da periferia pode também, não é só aluno de escola particular. Todas as informações sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas estão na internet no site da ObMep. E alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e também particulares de todo o país já podem participar da 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O prazo vai até 13 de março e as provas serão no dia 10 de maio nas próprias escolas. No ano passado, cerca de 800 mil alunos de 9 mil escolas participaram da Olimpíada, que envolveu 64 mil professores. A expectativa deste ano é ultrapassar a marca de 1 milhão de participantes. As informações e as fichas de cadastro estão no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a partir de hoje, estudantes interessados em ter uma formação técnica podem se inscrever nos cursos gratuitos de formação profissional que são oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para este ano, serão 2 milhões e 300 mil vagas. As inscrições são feitas pela internet na página do Pronatec, onde consta o número de vagas disponíveis por município. Caso não encontre a vaga pretendida no momento da inscrição, o candidato pode indicar até três cursos de interesse. Após a inscrição, o estudante terá dois dias úteis para comparecer à unidade de ensino e confirmar a matrícula. Desde que foi criado há dois anos, o Pronatec já atendeu mais de 2 milhões e meio de brasileiros. Até 2014, a meta é oferecer cursos técnicos e de formação inicial e continuada a 8 milhões de estudantes e trabalhadores. Para este ano, estão previstos 2 milhões e 300 mil vagas em mais de 724 mil cursos técnicos. Esses cursos vão ser oferecidos pelos institutos e centros federais de educação, além de sistemas como o SENAC, SESC e SENAI. Para incentivar a promoção da igualdade racial no serviço público, o quesito raça passou a ser campo obrigatório nos cadastros e bases de dados do governo federal. O repórter Ricardo Carandina traz para a gente as informações sobre essa medida. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Renata, além de orientar essas ações de promoção da igualdade racial, essa medida também tem o objetivo de permitir o acompanhamento e a avaliação dessas políticas. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, Ângela Nascimento, secretária de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIRA, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Secretária, quais são os cadastros e bases de dados do governo federal que a partir de agora devem ter essa informação sobre raça e cor? Boa noite. Boa noite. Os cadastros dizem respeito tanto aos beneficiários de programas que esses diversos ministérios implementam, quanto ao perfil de recursos humanos, os cadastros de quem compõe a administração pública federal. Então, a medida vai propiciar que o preenchimento dos beneficiários dos programas, assim como o dos que fazem a política pública do governo federal, sejam trabalhados a partir do quesito raça e cor. E de que forma essa medida pode ajudar a aumentar, por exemplo, o alcance dessas políticas de promoção da igualdade racial? Veja, essa medida vai permitir uma aproximação no cotidiano da administração pública do que está previsto no Estatuto da Igualdade Racial, seja para as áreas de saúde, de educação, de trabalho, que na medida em que há uma desagregação do quesito raça e cor, para o conjunto da informação, a produção dos dados vai nos permitir, enquanto CEPI, realizar, de fato, as ações de monitoramento para avaliarmos até que ponto as políticas públicas, de fato, chegam aos principais beneficiários. Nós sabemos que a população negra hoje compõe 50,7% da população brasileira e ela é, ao mesmo tempo, aquela mais atingida pelas desigualdades produzidas pelo racismo. E, sendo assim, a partir do uso do quesito cor desagregado, nós poderemos realizar uma avaliação, inclusive, de impacto para dentro dessas políticas. E, eventualmente, fazer reformulações dessas políticas ou na forma de aplicação? Sem dúvida. Hoje, o governo federal tem um programa, dentro do plano plurianual, o programa de enfrentamento ao racismo e promoção da igualdade racial. E, para darmos conta dos objetivos e das metas previstas neste programa, nós precisamos do quesito Rassacô como informação atualizada dos ministérios setoriais. Isso que nos permitirá, enquanto governo federal, de fato, chegarmos aonde a política pública precisa chegar para esta população. Também agradeço aqui, então, a participação de Ângela Nascimento, secretária de Políticas e Ações Afirmativas da CEPIRA, secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, e, Renata, os gestores públicos que vão recolher, a partir de agora, essas informações, na verdade, as informações já devem ser recolhidas, já devem estar sendo recolhidas desde dezembro, eles podem ter outras informações pelo site da CEPIR, que é www.cepir.gov.br. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações. Boa noite. Daqui a quatro meses, o Brasil vai sediar a Copa das Confederações e os preparativos estão a todo vapor nas seis cidades que vão realizar o evento. Além de preparar o campo, onde vão acontecer os jogos, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador, estão fazendo também obras de infraestrutura para garantir a ida e vinda dos torcedores e dos turistas. Falta mais de um ano para a Copa do Mundo, mas os apaixonados por futebol não precisam esperar todo esse tempo para assistir aos jogadores brasileiros entrarem em campo contra as principais seleções do mundo. Daqui a quatro meses, o Brasil vai sediar a Copa das Confederações. Segundo dados da FIFA, mais de 130 mil ingressos foram vendidos na fase de pré-venda. Para a oferta do segundo lote de bilhetes, foi feito um sorteio, em que participaram quase 400 mil pessoas de 78 países. O ingresso do funcionário público Renato Fernandes para o primeiro jogo do campeonato já está garantido. Eu já me preparei, eu sei que não é época de chuva, mas comprei uma sombrinha do Brasil, a gente já está preparando a fantasia. Bom, Copa das Confederações no Brasil, não tem como esperar diferente, o Brasil vai ser campeão, a gente está torcendo para isso. E a gente espera o show, né? A Copa das Confederações vai acontecer em seis das doze cidades-sede da Copa do Mundo. São elas, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Salvador. O primeiro confronto acontece na capital federal, no estádio nacional Mané Garrincha, que deve ficar pronto em abril deste ano. A estreia terá o Brasil em campo contra o Japão. Na Copa das Confederações, a seleção verde e amarela também joga em Fortaleza. Na capital do Ceará, o estádio já foi inaugurado, com investimentos de cerca de 518 milhões de reais. O jogo será contra o México. Em BH, como é chamada pelos mineiros, o estádio também já está pronto e vai receber três jogos. Um deles é uma semifinal que pode ter o Brasil em campo. E para garantir a ida e a vinda dos torcedores, em Belo Horizonte também estão em andamento oito obras de mobilidade urbana, um investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais. De Minas para Pernambuco, o público poderá assistir a três jogos no estádio de Recife, que já está com mais de 80% das obras concluídas. Entre os adversários estão Espanha, Uruguai e Itália. Em Recife, o projeto do estádio prevê cuidados com o meio ambiente, por meio da captação de energia solar e da água da chuva. Ainda no Nordeste Brasileiro, vamos a Salvador, palco da disputa do terceiro lugar do torneio. A capital baiana ainda recebe outros dois jogos pela fase de grupos. A Arena Fonte Nova já está com 95% das obras concluídas. E para terminar, o Rio de Janeiro, no dia 30 de junho, o Maracanã vai receber a final da Copa das Confederações. A capital está investindo em faixas exclusivas de ônibus para receber bem o turista. Para saber mais sobre os jogos, basta acessar o portal da Copa do Ministério do Esporte. Lá, o internauta encontra vídeos, fotos e textos sobre o Mundial. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.